A minha resposta é única. Quando a gente ama aquilo que a gente faz, quando a gente ama o município que a gente vive, quando a gente se dedica, a gente só devolve a oportunidade de ajudar com o trabalho. E hoje, vereador Católico, para o nome da Fátima, aqui nessa escola, é simplesmente um ato de reconhecimento das pessoas que trabalharam e se dedicaram a esse município e que precisam estar sendo sempre lembrados por nós. E vocês que são legisladores hoje, no qual eu tive a oportunidade de ser por 20 anos, que elaboram as leis, fez com que eu agradeça à Câmara, em nome dos 19 vereadores, de ter a oportunidade de colocar e representar a Fátima, com quem eu tive o prazer de conhecer e conviver também, que trabalhava conosco no Capes 3 e que sempre via dedicação. E hoje, que Deus possa tê-la num lugar confortável, que realmente a gente possa, aqui na Terra, poder, Luiz Fernando, no mínimo, no mínimo, reconhecer esses atos bons. Para que a população se sinta, também agraciada com tudo isso. Uma grande escola, não somente na área estrutural, mas uma grande escola naquilo que vai gerar, naquilo que vai oportunizar a estas crianças, aos nossos jovens, a ter uma educação de qualidade. E aqui eu quero deixar bem claro, que na nossa gestão a gente não abre um e fecha o outro, não. A escola São Francisco, que é a escola que essas crianças aqui estão presentes, eu autorizo aqui o nosso secretário, secretário José Miguel Lopes Viana, a iniciar já, de imediato, agora nesses próximos 10 dias, a reforma por total daquela escola. Para que a gente possa, eu sei que lá, o problema, o tema rodo lá, existe uma grande infiltração, porque quem construiu aquela escola fui eu, como engenheiro, mas a água é muito forte e a gente sabe que precisa de uma grande reforma. Nós vamos reformar aquela grande escola, dando uma oportunidade, para que profissionais possam trabalhar, para que novas crianças possam ter essa oportunidade de estudo. E aqui eu vejo uma coisa que minha filha dizia, a mamãe dizia, pai, o senhor paga a minha faculdade. Por que você não planta algo de bom nessa cidade para pagar a faculdade dessas crianças, desses jovens, para que não parem o ensino, o estudo no ensino médio? Minha filha, eu não tenho condições de pagar. Ele ia dizer bem claro, o senhor não, mas a prefeitura tem. E aí ela sentou com o Mara Assunção, o professor Jefferson, sentou lá com o Mara Assunção e criaram o ProUni Municipal. E eu digo, eu tenho o prazer e o orgulho de dizer que a cidade de Caxias é a única cidade do estado do Maranhão que aluno de escola pública não paga faculdade. E este mês de ano eu autorizei agora, aqui da Rússia de Vereadores, nós temos parceria, claro, a implantação do curso de medicina na facenda. Então esses alunos poderão fazer medicina pagos pela prefeitura de Caxias. E agora não será motivo dizer que os crianças não estudiam mais. E com certeza, vereador Gatulé, eles passarão pela escola Fátima Albuquerque e terão como referência, porque eu também estudei em escola pública. Eu tive professor de escola pública e eu faço referência à cidade que eu tenho. Então hoje eu tenho o orgulho de ir no aniversário.